Dizem que essa campanha aqui é mó difícil, velho. Vamos ver. Então, isso aí começa depois da campanha do Sonic. Pelo visto que ela já tá aí em Green Hill Sonic, os amiguinhos. Opa, passou uma navezinha ali. Tá, ela guardou a... A bacia de lavar pé no bolso de presidiário dela. Guardou na bolsa da Bulma. Quem lembra da bolsa da Bulma? Olha lá. Nossa, eu gostei do estilo que ela pula. Cara, pera aí. Não dá... Ah, dá pra dar pausa. Olha o jeito que ela pula. Ela se entorta toda e ela forma o círculo com o rabo. Que legal, velho. Gostei dessa animação aí. Fredson Lima, obrigado pelo resso me. Cinco meses com a gente. Boa noite, meu Benan. Vi que teve atualização com alguns conteúdos e personagens de Halloween no Vampire Survival. Ah, minha nossa. Vamos voltar pro craque, é? Minha nossa. Vamos jogar então, né? Depois a gente joga. A gente vai na... Trip. E ela tem poderzinho aqui de escalar. Então, olha. Ela gruda na parede e vai. Ela vai por aqui também? Uh, no teto também, cara. Já tá melhor que o Knuckles. Só que ela não vira. Beleza. O que mais que ela faz aqui? Spin Dash. Nossa, as animações dela são tudo bem diferentes. Que legal. Pulo duplo? Pulo duplo. Caramba, velho. Guria roubada. Guria mó roubada. Só que eu já tô vendo. Essa fase, pelo menos, ela tá com um design diferente. Pelo menos nessa parte que eu tô passando aqui. Eu só joguei uma vez, né? A campanha, então eu não decorei as fases. Mas vamos ver se as fases são muito diferentes aí pra ela. Também vamos ver quantas fases vão ter, né? Que eu não faço ideia. Botina ali em cima. Ah, já tô com completa aqui as esmeraldas. Isso que eu tava com medo de começar a campanha da Trip. Porque eu pensei, nossa, será que eu vou ter que fazer todas as esmeraldas do caos de novo? Isso é chato. A única coisa que me impede de rejogar a campanha do Sonic pra fins de entretenimento é pegar as esmeraldas, tá? Eu, com certeza, se eu fosse jogar, eu ia pegar só a primeira, tipo assim, a primeira, que é muito útil. E ia deixar o resto tudo pra trás. Não é divertido ficar pegando aquelas esmeraldas, não. Os minigames das esmeraldas ficou muito usados. É o principal ponto negativo pra mim. Bom, vimos ela. Vamos agora go fast. É, agora na Trip. Bom, mas tá maneirinho. Eles deram uma caprichada legal na guria. Não é só mais um, né? Ô, porcaria. Ó, tem coisa do tipo Spin Dash. Eita, pera. Mudou. Portalzinho. Quero portalzinho. Quero portalzinho. Quero portalzinho. Buraco negro, ele... Joga a gente pra frente. Como a gente já tá com as esmeraldas, eu não vou precisar ficar farmando as fases aí, né? Ficar procurando coisas. Então vai ser bem mais rápido dessa vez, eu acho. É, parece que não tem nada do tipo Spin Dash, não. Porque eu aperto mais uma vez e pulo, ela dá outro pulo, né? Apesar que a M tem, né? A M não tem o Spin Dash, mas ela tem o Spin Pico Pico. Spin Pico. Spin Pico Pico. Como é que eu posso falar isso? Ah, isso aqui que é? Não, tá bloqueado. Eu tô em dúvida se essas fases aqui são 100% nova. Parece que é tipo... É... São alguns caminhos que eu consigo passar com ela, né? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos! Ela virou o atagãozinho mesmo! Ela virou isso aí da campanha, né? Mas foi bem rapidinho. Tem atagãozinho! Ela virou o atagãozinho e sai voando, velho! Que massa essa gulinha! Que massa! Nossa, é a melhor personagem nova do Sonic desde sei lá quando, viu? Desde muito tempo. Acho que desde o Shadow. Acho que desde o Shadow. Ah, é o Shadow. Eu não queria entrar aqui. Eu entrei sem querer. Esse minigame é um desastre. O pior é saber o que é que o cara que fez isso provavelmente ainda estava trabalhando na cega. Se a cega fosse minha, eu mandava o cara que desenhou essa fase bônus aqui embora, na hora, por justa causa ainda. Ah, vai embora, vai embora. Cai, 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 cai. Não quero jogar isso aqui não. Ela deve ser um dragão mesmo. Então, falaram que ela era uma lagarta. Uma lagarta não, uma lagartixa. Lagarta é outra coisa. Não, não. Lembra um pouco a fase das bolas do Sonic 3. Não. Não lembra. Não é dica. Ela bugou ali. Aê! Vamos ver? Dragão! E é invulnerável também, será? Vamos ver. Até onde que a gente consegue subir aqui na fase? Até aqui. Não dá pra desligar aqui de cima. Não dá pra desligar aqui de cima. Ah, dá pra sair atropelando geral. Dane-se. Não faz o... As voltinhas. Ué! Acabou o negócio bem em cima do bicho. Como assim, velho? O que aconteceu? Bem quando fui passado, bicho. O que aconteceu? Era a fase da baleia. Daí não tinha. Acabei nem pegando medalha ali. Ih! É um lagarto tatu animal símbolo do Linux. Vamos lá, meu filho. Agora eu confesso que tem uma... Baleia, sei lá o que, atrás de você. Eu morri de propósito pra pegar medalha. Ah, não. Eu morri de propósito pra pegar medalha. Acredita. Passou! Beleza. Ah, gostei. Gostei. Tá divertido o negócio aqui. Mas parece que as fases são as mesmas mesmo. Só vai mudar algumas partes. Ok. Dash disse que gostou, que inovaram aqui nesse jogo. Que o Sonic Mania não inovou nada. E ainda trouxe fases com level design zoado. É, tem algumas fases do Sonic Mania. Ih, tá pronto. Eu tô uma beleza aqui, hein? É, tá mais difícil. Tá mais difícil. Mentira. Eu que tô jogando mal mesmo. Nossa. O Sonic Mania, eu achei que tinha algumas fases assim que não precisava estar no jogo. E eu ia gostar muito mais deles se não tivesse as fases. Mas eu acho que eles conseguiram inovar em algumas coisas assim. Eles trouxeram algumas mecânicas bem massas, alguns chefes massa. Fora o visual do jogo incrível. Que bom. O problema do Dragonzinho é que daí a gente não corre, né? A gente sai avacalhando a fase toda aí e não tem corrida. O que é legal também. Não dá mais que pulo duplo? Uepa! Ela faz um fui quando dá o pulo duplo. Opa! Quase que eu bati ele. Ah! Tô com trauma ainda dessa roda, hein? Não dessa exatamente, mas apareceu em outra hora. Ae! Quem vem? Bobotiniki! Olha como a minha mulher chamou! Vovó Tonico! Vovó Tonico chegou! Bigodaremos? Bigodaremos! Baforado no vovó Tonico. Olha ele tancando ali, ó. Ai, tanca aí, miséria! Ué? Ué? Mudou? Ah, tá. Agora tá indo. Dá uma bugadinha ela ali. Ó, voou pra trás. Ae, voltou. Quando ele gira, ele afasta ela. Ae! Opa, tem segunda forma. Eu tenho 20 segundos pra te matar, tá? Morre logo, por favor. Ai, minha nossa! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Vai acabar! Morre logo, robotiniki! Filho de água! Vem cá! Morreu! Ha, 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 ha! Botou 100 segundos ainda. Vai embora! Ele botou o motorista dele lá, o robôzinho, pra levar a nave embora. Eu vou deixar aqui. Eu quero ver a animação de idol dela, ó. Ficou surpresa. Mexeu. Ah, pegou o capacetinho dela. Isso daí. E fica nessa. Faz a animação de parada dela. Olha lá aí, quase caindo! Peguei a frutinha. A primeira foi, Speed Jungle! Opa! O que aconteceu aqui? Ah, não! Não, não, não! Vou cair! Vou cair! Vou cair! Eu estava falando da Bolsa da Bulma! Velho, eu entrei em choque com isso daí do Dragon Ballzinho! Eu ainda era moleque, assim, não era ingênuo, mas era novinho ainda. Quando passava o Dragon Ballzinho no SBT, sábado de manhã, tinha uma mola lá, duas horas pra cair aqui, tinha uma mola. Quando precisa de uma mola, não tem, né? Aí eles foram, eles estavam escapando do General Blue, que era o inimigo da fase lá. Eles tinham achado um baita de um tesouro e... Aí não... Não conseguiram levar nada do tesouro, né? Porque eles estavam fugindo, daí quando eles estavam na namizinha, a Buma, ah, não levei nada, não levei nada. Pega e mexe, assim, embaixo dela e puf, um baita de um diamante. Caralho, Buma! Não, o pior de tudo não foi isso. Isso daí não foi o pior. O pior foi depois o Curiri com o diamante se... Cheirando pra ver o cheiro que tinha. Caralho! Dragon Ballzinho, velho! Até que eu caí aqui um outro, tá lembrando? Aí, aí, aí! Tá, é a bolsa da Buma! Agora foi! Grandes momentos, Dragon Ballzinho! Oh, esqueci dos peixinhos! Eu tô morrendo muito aqui, né? Eric Remy, 1990! Obrigado pelo... Seja bem-vindo aos Tiozãs da Twitch! Olha lá, deixa eu prestar atenção no jogo aqui que... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ali é que eu entrei no lado errado mesmo. Ah, tá! Ah, tá! Esquecendo dos poderes dela. Eu acho que tem... Realmente tem menos coisas na fase aqui. A impressão que dá é isso. Aí a gente tem que fazer as plataformas de outro jeito. Provitando os poderes dela. Olha a impressão minha, eu tô no bando mesmo. Isso! O que que era aqui? Isso! Esquece do sonho que pensa com a Trip! Um... 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 Metralhado ali. Pior que comentaram agora há pouco do Vampire problème DLC. Agora eu tô encasquetado. Pior que eu vi que tinha... O Zeadolfo falou que eu sou o Nubie favorito dele. Ah, seu lindo. Nube querido. Vai ser um novo Dragon Ball onde todo mundo vira criança e feito pelo Toriyama. Olha, velho, a última vez que eles pensaram em fazer todo mundo criança, eles fizeram Dragon Ball GT, tá? Então meu hype pra isso daí tá zero. Vou esperar sair e ver no que vai dar. Eu vi as ideias lá, mas... Que tipo, o Dragon Ball Super tá tendo história no mangá, né? Por que que não continuaram o Dragon Ball Super? Nem sei como é que tá o Dragon Ball Super. Sei que já apareceu umas 30 transformações diferentes lá e não sei o que. Quem tá acompanhando tá curtindo. Tá uma zona, né? Essa daí é a realidade nova do Dragon Ball. Ah, é, depois que eu postei lá no Vibran Games, né? As minhas impressões do jogo. Fizinho mais caprichadinho lá. É... Mais review mesmo, né? E... Deu bastante comentário e tal. Ah... Teve algumas pessoas que reclamaram do jogo Porque falaram que demora muito pra você ter a chance de bater no chefe. Eu fiquei assim, mas ué? Sonic sempre foi assim, minha nossa. Assim, os chefes realmente estão com uma fase de ataque mais longa, né? Mas é isso daí. O chefe tem a fase dele, que ele vai atacando. E a fase nossa daí de... Contornar. O que mudou mesmo foi que nos outros Sonic, a gente conseguia dar vários hits em cada fase dele. Só que isso daí era... Tipo, você precisava de um pouco mais de habilidade pra fazer, sabe? O jogador mais casual, assim, ou menos praticado, era um hit por fase. Era demorado mesmo as lutas contra o chefe. É, se você não joga como um speedrunner. A luta final do Robotnik no Sonic 2 mesmo, minha nossa. Quantos anos que eu demorei pra matar aquele Robotnik? Ah, tem a corridinha dela contra o Fang. Essa fase aqui era do Sonic. Ah, eu gostei desse jogo justamente porque ele lembra muito os jogos do Sonic e do Mega Drive. E eu acho que quem não gostou é porque não gosta dos jogos antigos do Sonic e do Mega Drive. Então tá certo. Opa, tem nada aqui? Caminho, qual é? O último chefe do Sonic 2 é o mais difícil de toda a série pra mim. Vencer dois chefes sem poder tomar hit é cruel. É, que nem o daqui também. É dois chefes que a gente tem que enfrentar numa paulada só. E os chefes são bem mais demorados. O robô Sonic, né? Do Sonic 2. Depois que você pega as manhas, você consegue matar ele bem rápido. Mas, velho, demora muito pra você pegar a prática pra, tipo, dar 3, 4 hit em cada fase dele. Demora muito pra você pegar essa prática. Maioria 1 hit por fase. Olha lá, são 6 hits nele. Eu acho que no Robotnik é 10. Ele tem mais hit do que os outros. E é aquele negócio. Aparece o bicho. Vai andando devagarinho. Pum, 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 pum. Você fica esperando. Aí ele dá uma baixadinha. Aí você tem a chance de bater. Aí ele voa. Aí você tem que esperar ele ligar os míssios. Aí você foge do míssio. Aí ele cai. Você vai pro outro lado da tela. Pum, 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 pum. Aí repete. É isso daí. Você pode tentar adiantar? Pode. Né? Você vê os caras mais praticados aí. Eles matam um bicho em dois palitos. Mas, velho, é uma precisão satânica, assim, pra você conseguir acertar ele enquanto ele tá andando. Ih, cai. Não, deu. Sem anel ainda? Não, eu quero. Não, eu quero. Boa, minha filha. Ah, buf. Não, eu quero. Boa, minha filha. Boa. 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 Criança. Boa. Boa. Foi o caramba, ele tá atrás de mim ainda. Ele abriu a tela ali e pensei, acabou, acabou o caramba. Foi, agora foi. Pra que fazer isso, né? Tô jogando no Playstation 5. Ela tem o poder do boleto pago? Caramba, velho, quem me dera. Agora a terceira zona. Pelo visto, ela vai fazer todas as fases que... Na outra campanha tinha uma fase exclusiva pra cada personagem, né? Que assim, mesmo que você estivesse jogando de 4, que tem multiplayer de 4 aqui, né, até 4. Bem, borboleta. Mesmo se você estiver jogando assim, é... Tem algumas fases, né, uma pra cada, que daí só joga aquele personagem, né? Tem uma fase só pro Sonic, uma fase só pra Amy, uma só pro Tails, uma só pro Knuckles. Aqui, eu acho que ela vai jogar todas essas fases. Já que ela mistura um pouquinho o poder de todo mundo, né? Ela voa que nem o Tails na forma do dragão, ela tem o pulo duplo da Amy, quebra coisa e trepa na parede que nem o Knuckles. Só não tem o Spin Dash do Sonic, mas aquilo lá é... Spin Dash é... Habilidade de Crapudo. É uma habilidade muito boa pra quem sabe usar, só que ela é muito difícil de dominar e... A maior parte das pessoas nem usa. Assim, fazer é fácil, agora dominar é difícil. Ah! Véi, esses bichinhos aqui, ó, o pior bicho do jogo são esses. Os bichinhos com um. Depois do Lovadeus, né? Mas Lovadeus é do Sonic 2, então... Voltou pior aqui, aliás, né? Voltou pior aqui, aliás, né? Parece que, ó... Os desenvolvedores sabiam que todo mundo odeia aqueles Lovadeus, e resolveram botar aqui no jogo também. Só de raiva. O que é que eu faço aí? Agora eu vou slow aqui. É sonhar alto? Pensar no dia que o Weberão vai fazer live vestindo fantasia do Sonic? Triste vai ser arrumar uma fantasia do Sonic que sirva em mim, né? Olha o meu tamanho. Não de altura, mas de lado. Ah! O que é isso? Ficar um tempão escalando parede E pra chegar em cima não tem nada Dói-me-se Olha o tanto de espinha aqui, velho É louco, vamos voar Olha que bonitinha Ela vira a cabeça quando Vai encontrar a parede, ó Que bonitinha Galera, o DeviantArt tá fazendo Rentão dose dupla dela Tem dois personagens em uma Consegui deslizar um pouquinho Olha que legal Quando dá um dash vira uma bolinha de luz Ah, então ela corre normal também Ao menos, né? Quando eu pego um dash Ela vai deslizando Que massa, velho Adorei essa personagem Lembrando que dá pra pelar assim Porque eu já sofri pra caramba Pegando as esmeraldas, né? Então é meu bônus aí Eu posso Se tu gostou, imagina os flores Rapaz Não, então Eu joguei Eu terminei no segundo dia, né? Um dia depois do lançamento Aí eu só por curiosidade Abri ali no celular Ah, porcaria Botei Trip Regra 34 Pra saber, né? Como é que tava A repercussão aí com ela Tá aí Ixi Movimentado, viu? Os criadores de conteúdo aí Já tinham feito bastante Mas sério mesmo, velho Fã de Sonic Assim, eu gosto de Sonic Adoro Mas eu tenho até medo de falar Que eu sou fã de Sonic Porque a fã do do Sonic É uma das mais malucas Das ideias que existe Cada coisa, velho Oh, eu pensei que não ia alcançar aqui Nem foi Esqueci que tinha que bater na bola Mais uma, tio Ainda tem que mirar, né? Essas bombinhas não eram até ligadas, não? Pô, eu não vou acertar isso nunca Mais fácil assim, né? Eu tenho que saber o lado que ela vai dar e bater na direção certa. Agora eu estava aqui e ele jogou para o outro lado. Ah, é! Finalmente! Ixi, tem que dar mais uma. E aí? É! E aí? E aí? Ele está alterando a esquerda e a direita. Era a dica aí. Não tinha reparado. A arte da observação. E aí? Imagina se eu tiver que enfrentar aquele Robotnik jogando as bombas nele com esse esquema. Não precisava ter levado essa. Ele tá pedindo mais hit, não tá? Opa, foi do outro lado. Explodiu! Oi! Ela é tipo um modo hard, tá parecendo. Ficou me devendo a música aí de Conclusão de Fase. Esse cara tem um pouco. Ô, porcaria. É que esses bichinhos de espinho mesmo, acho que tem bem mais aqui espalhado pelo jogo. Opa! Achei que ia grudar. Não grudou. Porcaria. Assim, mas com aquele dragãozinho pelão dela, realmente tem que subir o nível do jogo, né? Ela é uma personagem meio pelona, então tem que dar recurso pra isso. Pô, não dá pra girar aqui Saindo da... do ventinho Ah, ah, ah Nossa, acho que aqui tinha... não, não era Falar que ia ter anelzão, mas acho que não, porque aí ela tem anelzão também Caralho, velho É, realmente, realmente, é muito... tem muito mais coisa nas fases Mais bicho, mais tiro, mais tudo Isso daí foi uma coisa que eles aprenderam a fazer lá no Frontiers, né Que eles viram que se tirasse ou colocasse elementos nas plataformas Ia deixar o jogo mais fácil, mais difícil Ixi, pronto que eu tô indo Eu não voltei não, né, pra cá Oh, o bicho tá em outro plano Bom, agora eu tô com as... os anéiszinhos pra me transformar Será que eu devo? Vamos, tá caindo tudo aqui, tal O Lambisgoio atirando atrás de mim Ah, ah, dragãozinho se embolando ali Ah, 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 que bichitinho Ah, ah, ah Hã? Aqui é pra fazer o poder da Esmeralda Azul Tem lugar que eu só passo com uma Esmeralda aqui, é interessante Aí, ó, fui jogar um pouquinho do modo batalha Pra ver qual que era a pira, não gostei Né, que é o modo multiplayer Sem fortes emoções E o pior é que pra platinar esse jogo aqui Tem que jogar aquela lábua desgrama, viu Tem que conseguir 200 medalhas jogando aquilo lá É muito Será que eu preciso de todas as Esmeraldas pra liberar ela Ou era só zerar? Não sei É que eu zerei com todas as Esmeraldas, né? Então, não sei Se alguém souber, pode comentar Isso aí, ó Aqui, por exemplo, eu preciso da Esmeralda Pra passar essa parte Isso daí não tinha no Sonic também Porta da Esmeralda Porta da Esmeralda Porta da Esmeralda Porta da Esmeralda Uuuuh Obteve E aí, olha aqui, beleza? Ah, olha aqui, olha aqui, olha aqui Onde você tá? Uuuuh Ah, é gostoso de jogar com o Dragãozinho É mais lento, né? De certa forma, mas Bem bacaninha Pô, colocaram muito caprichinho nesse bicho aqui É onde que eu tô? Não, quero Oxi Ih, rapaz O que aconteceu? Que eu tô atravessando tudo Buguei o jogo Eu buguei o jogo Eu buguei o jogo Eu acho que eu fui pra outro plano, velho Eu tô atravessando a base inteira Pra vencer uma carambada da fase Chupa, sociedade É o que eu falo O jogo do Sonic sem bug Não é o jogo do Sonic Eu tô louco pra ver os speedruns desse negócio aqui Os caras vão dar cada quebrada Será que tem coisa ali pra cima? Uh, eu tinha esquecido esses bichos aí Também pra platinar Eu tenho que pegar todos esses bichos E cada fase vai ter um bichinho dourado Eu tenho que achar eles e pegar eles Eu só achei alguns O problema de sair voando louco assim É que é muito fácil se perder, né? Que eu saio das rotas assim Previstas Aê, tá caindo tudo É a primeira vez que eu morro de queda voando Eu morri de queda voando Caralho, é muito grote esse jogo Você acha? Tá caindo tudo O que eu falo O que eu falo Não, mulher Não, mãe Não, mal É uma aula Olha só Olha só O que eu falo O que eu O que eu falo Que eu falo Eu acho pra dar o segundo pulo. Deixa eu ver, acho que... Aqui é o caminho ou que eu tô voltando? Tô voltando. Tô voltando. Ah, eu tô voltando. Deu canro no dragão e foi direto pro chão. Só não mostrou. Entendi. Aí faz sentido. Nunca critiquei. Eu não tinha pegado esse checkpoint aquela hora. Não, né? Pra ser batido? Oh, happy day! Pelo visto, não vou ter um pulo sossegado aqui nesse jogo. Não fiz altamente. Eu tô voltando. Aqui tem um pulo de um pulo. É muito bom. Não vou ter um pulo de um pulo. É muito bom! Eu quero ir para você. O que você quer ir para você? Eu quero ir para você. Eu vou me aposhar agora. Eu posso рос! É verdade! Esse mundo podia ser... Qualquer coisa? Nele! Não, não! Você está pronta. É uma vila! Ela sabe sobre ele! O que é por esta cidade de hoje? Eu acho que posso perder! Eu posso tirar o meu ponto de campanhas! Eu posso fazer isso aqui para a cidade de hoje! E o que eu vou fazer isso aqui? Cês! Por isso? O que eu vou fazer isso? Este o que eu vou fazer é a cidade de hoje! Faii Nossa Tanto de tiro Ixi Tô sem anel Me ferrei E eu Caí fora ainda E eu Fai Herrera Fai Fai Núcleo 1 Sempre achei muito difícil jogar com o Nuggles, porque ele pula abaixo. Eita. Dá-lhe, Rox. Só o Rox. É, link na descrição. Cupom aí, 15%. Cupom aí. Vamos aguentar os chefes aqui, do... São Nuggles Superstars. É a energia que dá gosto. É o slogan de outra marca, mas serve pra Rox também. Perguntando aí se eu curti o jogo, tem minha review lá no The Brand Games. Assista lá que tá completinho, mas... Em resumo, gostei. Cadê a manhãzinha? Ah! Deu. Peguei. Caramba, é muito mais longa as lutas contra os chefes aqui. E pior que as primeiras não foram tantas, né? Puts, eu fui tentar dar dois hits lá e não... Não rolou. Vou sair em cima. Eu vou ficar aqui. Até a próxima. E aí, eu vou sair. Você vai sair. Eu vou sair. Eu vou sair. Eu vou sair. E agora, eu vou sair. Ainda bem que vem o anel aqui no meio. O Fidiégua trocou o lado. Explodiu! Foi! Caramba, velho! Punk, hein? O que salva a invencibilidade depois do dano. Sim! Aprenda, Bubsy! Levou o Robô Sonic? Legal também a volta do Robô Sonic aí, né? Quando foi a última vez que o Robô Sonic apareceu? Essa fase aqui já é o cão normal. Imagina no modo hard. No Mania, o Robô Sonic é o chefe. Nem lembrava. Pelo visto, vão canonizar, usar mais aí o Robô Sonic e o Mecha Sonic, né? Que o Metal Sonic dominou a franquia Sonic depois que apareceu no Adventure. E, sinceramente, levei alguns anos pra saber que tinha uma diferença. E aí, eu vou usar a franquia Sonic? Eu vou usar a franquia Sonic para fazer o que é... Então, eu vou mostrar o meu propósito aqui em cima da Fidão! E aí... E aí... E aí... Caramba, essa fase está rápida. Paro de anjo. Peguei o bichinho... Será que o bichinho que eu pego na Trip conta do Sonic também? O bichinho dourado? Eu tenho que pegar um em cada fase. Eu já peguei alguns no Sonic. Mas não foram dessas fases. Quer dizer, se foi eu nem reparei. Eita Aqui é a porta da esmeralda também Que burro O bicho desacelera o tempo e morre Esvagar do mesmo jeito Pera aí, então não dá pra jogar D4 com a Trip, né? Na campanha da Trip Acho que eu não vi perguntando de outros jogadores Então acho que não dá não Epic Oh, porcaria É, tá falando pra ir pra lá Oh, só queria dar mais um pulo Bingo Oh, que bonito Que bonito Eu já não tô enxergando mais nada aqui Tanto brilho nessa fase Chegou o chefinho Como é que fala mesmo? Tá no jogo? É pra... 8 É pra... É pra... Problema se demora muito o chefe Acaba as... Os anéis ainda por cima ficam desanelados. Foi! Salvamos um porquinho. Porque vai bolinha lá. Quando eu fiz essa série do Mania, eu descobri a diferença do robô. Porque lá você explicou a diferença do robô para o Metal. E hoje eu nem lembrava que o Robô Sonic estava no Mania. Para vocês verem que minha memória é uma porcaria, né? É que na verdade, velho, eu jogo aqui fazendo live, fazendo vídeo e tal. E é meio como se a minha alma saísse do corpo. Eu estou fazendo isso, estou me divertindo e tal, mas depois eu não lembro nada do que aconteceu. Meio esquisito isso. O carrinho. O bonde de garfo é a mesma coisa. A gente vai no restaurante e come lá. Nossa, está delícia, está delicioso e tal. Então, dois dias depois, nem lembro o que a gente comeu. É como se quando eu tô fazendo vídeo Eu usasse outra parte no cérebro É só a memória RAM Aí não grava no HD É tipo isso Ô porcaria Aquele lá não era dourado não, né? Ah, mas assim, eu acho que essa aqui é a melhor fase de parque de um jogo do Sonic já feito Que elas conseguiram fazer esses pinballs, essas coisas de uma maneira gostosinha sem ser chato A do Sonic 2 é um terror Mas ainda é legalzinha Do Sonic 3 é só um terror Acho que é uma das piores fases do Sonic 16-bits Tirando lá, né? Claro, o Sonic 3D Blast e o Sonic Spinball, esses não contam, né? O Sonic 2 é só um terror É só ter fases da estrela Eu acho que a gente vaiaká com uma outraark accidentally, porque vocês estão прошлым. E é fantástico que elas não mudam. Não é a verdade, mas eu tô quase pegando certinho. Não przedsiębior, porque também essa forward prayer não Pedro Batousa foi atravésthers. Porque eu comprei aourar eles do listed. Quem chat類 sempre guia com o seu pé Aqui de fogo já vai tá sendohornizadinho. E? T clamp�도 tá amb Cristo lá. O que que eu fiz? Eu fui querer pular pro debaixo. Aqui é pro play rapaz. Tá achando o que? Aquele debaixo ali e apitando era só pra trolar nossos reflexos mesmo. O que eu fiz? 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 Não, não será paraеди um mal patinante por cinco minutos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meu filho, você tem 50 segundos para morrer. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E apelar. Lagoon City. Paz d'água. Aqui a gente vai poder testar o... Poderzinho d'água com ela. Diz que eu nem tô usando as outras. Os outros poderes das esmeraldas, né? Estão usando só o que interessa. Fei cuspida, fez carrada. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Oh, caralho. Olha ela aí, peixinha. Que bonitinha, tripe peixinha. Olha, parece uma sapinha. Oh, não tive tocado disso. Será que cada personagem aí da série vira um bicho diferente? Na água? Mas eu preciso de água pra testar, né? Vai e vai. O que é isso? Esse bicho é mala Vamos ver como é que ele vai estar aqui Eu estou sem Agora não tem modo easy não Oxe, me pegou ainda Porra, velho Para mim é a vez que te bateu Quando é muito lento é muito rápido O caramba O carambola Varia a velocidade do choque dele ali Explodiu É, não preciso Não preciso Essa live vai para o canal Para ver o Grand Ventures Isso Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quem sabe faz ao vivo Primeiro Sonic o personagem de Raptor Não, já tinha o Vector Tinha mais algum? O que é isso? Chá? Água Ah, o Camaleão Não, o Vector é o crocodilo Não, o Vector O Vector é o crocodilo? Qual que é o crocodilo? Vector é jacaré, é isso Aí tem o Camaleão também O Camaleão é réptil, né? O Camaleão era o... O Espio Olha os abacaxi Não veio a fase da M, né? Ou é essa a fase da M? Não, né? Ela deu zona 2 Charme é abelha, é inseto Eu não sei qual que é a do Sonic Boom Sonic Boom veio uma guriazinha lá também Não lembro o que que ela era Eita, preula Tiro fora da tela É sacanagem, hein? Aí, quer dizer É outro nível de sacanagem É um texugo? É stick? Ah, é aquele tormento? Ah, tá Esse aqui é Vou virar o labirinto zone Que vai caindo infinitamente Até a gente conseguir sair No lugar certo É aquilo que eu não quero? É aquilo que eu não quero Não quero Agora vamos conversar, né? Olha só essas frutas, mano Olha só a qualidade delas, hein? Aí, o pessoal tá falando Que o gráfico do jogo tá feio, mané? Olha só essas frutas Essas texturas Esse formato Que porcaria que tá, velho? Parece que eles pegaram As frutas do banco de aço E meteram aqui grande Muito bom E tem gente que fala Que o jogo que é ruim Que é que eu fode Ai, tá pronto Levei aquela de castigo Porque eu tava falando Uma das frutas do jogo JPG estático Pior que deve ser JPG mesmo, velho Eu acho que não tem Não tem profundidade isso aqui, não Deixa eu ver É, eu acho que não é Três dimensões Ah, não Não, não, não Não é JPG, não Dá pra ver que tem um Um pouquinho de forma É banco de asset Total Não é que seja pecado Usar banco de asset, né? Mas Deve ser tipo assim, eles pegaram Umas laranjas Umas maçã do Que tava em cenário de alguma loja lá do Yakuza E botaram o gigante aqui Ó JPG não é Dá pra ver que, né? Quando a câmera movimenta Vai mostrando outros ângulos Da fruta É 3D mesmo Aí também é demais, né? E tap tu É E dar certo Tá que Tá pronto Fui cuspido. Nossa, saudade de transformar em dragãozinho, hein? Eita, pro... Olha aí, olha aí. Olha aí, pra quem falou que era JPG. Caramba, olha a velocidade dos bagulho, mano. Ah, não teve chefinho, não? Ah, essa aqui era a da M mesmo, só que a M ia quebrando as frutas, né? Ato 2? Era da M? Não sei. Era da M? Era da M? Eu vou fugir pro mapa. Lagon City, zona 3. Ah, era outra... Eu acho que era outra zona isso daí. Que essa aqui eu lembro que tinha da M. Era zona 1, M e zona 2. Então aquela lá seria a fase da M, mas eu acho que tá diferente. Porque da M tinha um monte de fruta e o objetivo era sair quebrando elas. Eita. Não vai não vir em nada aqui, será? Mas não é tu, 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 o quê? Eita, pô. Esqueci que o bagulho também não é invulnerável, né? Ai, porcaria. Ah, ela não pega se eu vou morrer. Agora eu morro. Agora eu morri. Não! Tá achando que é, que é papai, opa! Oh, porcaria. Onde que é o caminho? Tá se enfiando aqui? O que que tem aqui? Tinha porcaria nenhuma. Não era pra ir pra lá, não. 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 Esse signo está acertando. E sejenhe, escravo! Ok. A partir é o First? Obvete! 20 vezes drunk! Bifo! Tem bomba ali. Bifo! Bom pra tudo quanto é lugar na verdade! Nossa! Tive outro caminho mais fácil por aqui. Eu espero. O Brasil vai resultar em uma nova 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 nova. Você! Tive alguém aqui. Reenchei! Não quero mais saber disso. Vamos ver como é que é dragão nada. Normal. Só não solta. Ó, ó, ele não solta fogo debaixo da água. Eu tenho que aprender com o Mario como é que faz isso. Esse negócio de soltar fogo debaixo da água. O Danielzinho é bem-vindo agora. Eu nem lembro qual que é o chefe de essa fase. Dragãozinho escorregado com o bandidinho. Dragoa. Vamos ver se a Dragoa é cuspida. É cuspida. Ela vira... Ué, fechou na minha cara? Ela vira luzinha quando é cuspida. Não queria isso. Que bo... Não queria. Será uma referência ao antigo mascote? Opa, opa! Na verdade, tem uma referência bem grande do opa, opa aí. Essa personagem é a entidade da Esmeralda Mestre? Não. Você tá falando da T'Kal, né? Lá do Sonic Adventure? Não. Mas ela é parecida. A cor dela é parecida, né? Com a T'Kal. Lembra um pouco. Ela, na verdade, a gente não sabe o que que é. Que ela apareceu com o Fang lá. Com uma bacia dela lá, pé na cabeça. Assim, ó. Ela fica parada, ela coloca de novo. Vou parar um pouquinho aqui pra você ver. Alex, 3, 4, 9, 1, 5, 7. Obrigado pelo resub. 10 meses com a gente. Salve, seu lindo. Valeu pela moralzinha aí. Valeu pelo sub. Resub, na verdade. Olha aí. Ela aparece assim, só que com mais parte de robô. E não deram muita explicação nela ainda não. Esse aqui tem um jeito de contar a história bem raiz também. Não tem, não explica muita coisa. Que explica é através dos acontecimentos. Não tem texto, não tem fala, não tem nada. Assim que é bom. Ah tá, esse aqui é a subida. Ah, mas eu vou ligar tranquilo. Tranquilo, suave que eu ligo isso aqui. Tô aqui pra sofrer não, Robotnik. Tô aqui pra te fazer sofrer. Na verdade não é o Robotnik, é o Bobotonnik. Vai, dá choque, Lazareta. Vai. Mente choque, vai. Ah, choque, choque, choque. Eita, pelo. E acertou ainda. Caiu atirando, fim de égua. Seis hits, valeu. Valeu. Pum, 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 pum. Ai, faleouxe 4 e vá e, amarrô. Finja. E aí? Ver whiche é o final. Ver a lista do rapino. É outra coisa. Rapino. Tipo... Então? É isto agora que ela vai personagem. Eu não quero pensar, nem eu mesmo não.. É aquilo que ele pode me believing Grace chooses. Então dinheiro além regularmente. Assim que Dr. Cricksole. Eu pergunto que eu vou deixar isso mesmo aqui embaixo. Se você precisar pegar os anelzão lá, é muito mais rápido. Ah, mas pelo menos, pelo que eu entendi, fica salvo aí, né? Então, se eu for querer reprisar o jogo contra o personagem e tal, já começo com as esmeraldas, não preciso ficar passando perrengue com as fases bônus, que é essa que é a parte chata para o caramba do jogo. Ah, mas pelo menos a gente sofre uma vez por save. Ah, esses bichinhos de espinha. Ah, esses bobô tonic aí atirando. E jogar o jogo diretão assim, sem ficar procurando as coisas. Nossa, é muito Mega Drive isso aqui, gente. Agora eu consegui pular essa roda dos infernos. Ficou me trolando lá aquela vez. Minha nossa, não consigo dar um passo aqui sem levar hit. Minha nossa, não consigo dar um passo aqui sem levar hit. Opa, tem teleporte aqui 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 É só um certo, os outros dois são errados Opa, tem teleporte aqui 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 Opa, tem teleporte aí Eu só tenho trabalho Eu só tenho警thereum Ah! Perdi! Perdi! Perdi a chance! Geralmente é o primeiro que sai, né? Posso ir sem medo, eu acho. Esse aqui. Ah! Tenho que ser! Já vai! Essa é a próxima! Um, dois, três, três... Um, dois, três, três... Um, dois. Um, dois, três... Um, dois! Um, dois, três... Out, dois! Um, dois, três... Um, dois, três... É o primeiro e o segundo. Eu não posso bater nos vermelhos, que eles descem com a broca. Aí eles me furam. Uh, dois hits. Agora não precisa ir lá. Matei ele. Eu matei. Quem que lembra essa? Essa foi nove hits. Então varia bem a quantidade de hits que dava em cada chefe. Eu tinha notado no outro, tinha chefe que era três, tinha chefe que era seis, tinha chefe que era mais. Aqui tá variando mais ainda. Press Factory Zone. Essa aqui é a última fase da tranquilidade do jogo. Depois é o dedo no furinho e gritaria. Antes de continuar ela, eu quero ver um negócio aqui. Vamos voltar para o Mapa Mundi, para ver como é o Mapa Mundi ideal. embaixo. Aquele, por favor. Os bichinhos dourados que compartilham de um save para o outro. O Mapa Mundi,ächamente. Mas eu tinha pegado com o Sonic, tá? Não dá pra trocar Ah, não dá pra trocar, sim Eu queria ver uma coisa Os bichinhos dos outros Só que eu acho que eu vou trocar de mundo Deixa eu achar uma aguinha Ah, tem aqui perto, né? Último E aí? Olha, que tênis Vai virar uma raposinha, né? Bonitinho, tênis Dá água É isso daí Cada um vai ter um Um bichinho dele mesmo Quando virar água Tá bom, vamos ver os outros A Trip é uma DLC? Não, não, ela é do jogo base Só que ela Ela só abre depois que você fecha Oh, caramba Ela só abre depois que você fecha o jogo Com... na primeira campanha Daí ele abre a segunda campanha Na verdade, ela é uma segunda campanha, né? Eu achei que dava pra trocar aqui Eu tenho que ficar saindo e entrando toda hora Que chato É tipo o Sonic Adventure, né? Que tem a história do Sonic Daí tem a história do... Dos outros No caso, só tem a história dela Vão a cabeça do Sonic Adventure, né? Baca Consciou Obrigado pelo... Subes Seja bem-vindo Assistiuzões A Twitch É... Eu bato nesse aqui toda vez, né? Tô virando expert nisso Vamos ver o do Knuckles Olha o Knuckles, a cabecinha dele Oh, não Olha, o Knuckles tá parecendo uma meba aqui Isso sim Olha, que bonitinha A M, água viva A M do Spore Ah, maneirinho Vamos dar um bonequinho pra cada um aí Legal, legal Detalhes, tão pequenos de nós dois Mas são coisas muito grandes pra esquecer Então tá, isso aqui a gente continua aí com a trip então